Então quer dizer que eu posso me intoxicar com paracetamol? Esse analgésico e antitérmico tão comum no nosso dia a dia pode causar um problema grave no meu fígado? É sério isso? Mas até os bebês e as crianças usam esse remédio. Por que isso acontece? Por que isso ocorre? Quais as doses que podem ocasionar uma intoxicação por paracetamol? Quais os sintomas e o que acontece numa situação de intoxicação? Uma curiosidade. Eu posso dar paracetamol para o meu bichinho de estimação? Para o meu cachorro ou para o meu gato? Olha, eu tenho um alerta muito importante para te passar aqui com essa questão dos animais de estimação. Se você tem gato ou cachorro, fica aqui comigo que durante o vídeo eu vou te falar mais sobre isso. Na pílula de saúde de hoje a gente vai conversar sobre ele mesmo. O paracetamol ou acetaminofeno são nomes diferentes para o mesmo medicamento. Paracetamol e acetaminofeno são o mesmo remédio. E o que ele faz praticamente todo mundo sabe. É usado no tratamento da dor e da febre. Mas é importante a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da intoxicação. O que é verdade? O que realmente é fato sobre isso? E o que é mito? Eu sou o Carlo Cunha. Sou médico de família. E essa é a minha pílula de saúde de hoje. Já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito ou inscrito. E clica no sininho aqui embaixo para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Todas as semanas eu posto conteúdos com tópicos interessantes da área médica para você se atualizar e se manter sempre muito bem informado. E como boas informações de saúde são coisas de muito valor, não deixa de compartilhar esses vídeos aqui do canal nas suas redes sociais. Coloca lá no seu grupo de WhatsApp da família. Dessa forma você estará me ajudando a fazer chegar essas informações a um número cada vez maior de pessoas. Eu vou começar esse vídeo com uma frase bem importante. E para já deixar bem claro o que eu penso do paracetamol. O paracetamol é um medicamento bastante seguro, bastante conhecido, está no mercado desde 1955. Pode ser usado em todas as fases da vida de um ser humano, desde o nascimento e também para pessoas mais idosas. Pode ser usado na gestação, em qualquer período da gestação, durante os 9 meses de gravidez. Pode ser usado na mulher que está em aleitamento materno. Então assim, não tenha dúvida da segurança do medicamento. O paracetamol é seguro. Onde é então que está o problema? O X da questão. O X da questão com relação ao paracetamol e o possível risco de intoxicação tem a ver com a dosagem tomada pelas pessoas em um determinado período de tempo. O risco de intoxicação está em tomar doses altas do medicamento. Eu já vou te dizer o que é considerado uma dose adequada de paracetamol. Mas a questão é a seguinte. O paracetamol é encontrado nas farmácias incomprimidos dele mesmo. Paracetamol de 500mg ou de 750mg. Mas muita atenção. O paracetamol está presente também em muitas formulações. Com outros analgésicos, em antigripais, em combinação com relaxantes musculares e anti-inflamatórios. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa leiga começa com um quadro de gripe, toma um comprimido de paracetamol de 750mg, ou muitas vezes dois comprimidos de 500mg, formando 1g do medicamento, aí continua com dor, febre, espirros, vai na farmácia e a balconista oferece um antigripal que vai ajudar a pessoa. A pessoa aceita e compra, mas não vê muitas vezes que aquele antigripal também tem paracetamol na sua formulação. E aí, daqui a pouco, quando vê, já tomou uma dose além da dose adequada a ser tomada por um adulto naquele dia, que deve ser de no máximo 4.000mg em um dia. Nos Estados Unidos, a intoxicação por paracetamol é a causa mais frequente de intoxicação por medicamentos em todo o país. E isso acontece por causa desse uso indiscriminado e muitas vezes um por cima do outro com essas histórias das pessoas não saberem que quando tomam as combinações de antigripais e relaxantes musculares, muitas vezes naqueles comprimidos, também tem paracetamol. Por isso que lá nos Estados Unidos, o FDA, que é a agência americana que regula os medicamentos, como o Anvisa aqui no Brasil, pois o FDA recomendou que o limite máximo de paracetamol fosse reduzido para 325mg para cada unidade de medicamento. Aqui no Brasil, a gente ainda tem disponíveis os comprimidos de 500 e 750mg. Mas é o que eu te disse, o mais importante de você saber nesse vídeo de hoje é que o paracetamol em si é seguro, mas você precisa ter muita atenção às doses e enxergar o paracetamol nas composições que ele também está presente. E é simples, você só precisa ter atenção e sempre ler a composição dos medicamentos. Pegou um antigripal na mão? Olha a composição. Viu que ali tem paracetamol 400mg? Já fica esperto que já tomou aquela quantidade de paracetamol ali naquele comprimido. E quando a intoxicação acontece, o efeito adverso mais comum é uma lesão aguda no fígado. Isso pode acontecer quando a pessoa toma doses maiores que 4.000mg em um dia para os adultos ou maiores que 75mg por quilo de peso numa criança, também em 24 horas. E muito importante, o risco de intoxicação por paracetamol é maior em pessoas com dependência a bebidas alcoólicas. A pessoa pode apresentar vômitos e ficar nauseada, ter um quadro de suor excessivo, ficar pálido e fraco com mal-estar. É muito importante buscar atendimento médico nessas situações. E para terminar esse vídeo, aquela informação que eu te prometi no início. Posso dar paracetamol para o meu bichinho de estimação? Para o meu gato? Ou para o meu cachorro? A resposta é que não. Obviamente, como eu não sou veterinário, eu não tenho um conhecimento profundo sobre o assunto. Mas eu resolvi trazer essa informação aqui nesse vídeo de orientações, porque muitas pessoas poderiam pensar Poxa, se usa paracetamol para os bebês, vou dar para o meu gato ou para o meu cachorro que está com dor. E a orientação é que isso não deve ser feito. Existem diferenças fisiológicas e de metabolismo entre nós humanos e os pets. No caso mais específico, entre cachorros e gatos. E essas diferenças fazem com que pequenas doses de paracetamol nos gatos e cachorros sejam bastante tóxicas para o fígado dos bichinhos. Portanto, não dê paracetamol para o seu animal de estimação. Se gostou, não esquece de deixar seu like. Meu objetivo é sempre de fazer essas informações chegarem no número cada vez maior de pessoas. Deixar o like ajuda bastante, fazendo com que o YouTube encaminhe esse conteúdo para mais gente. Se inscreve também e clica no sininho, assim você ficará sabendo em primeira mão, sempre que um vídeo novo for postado. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.